O corpo aprende o arrepio, do súbito susto seguido, de perda irreparável. Desde então mal se move, sobre a corda esticada, aos passos precipitados, até que desaprende esse estado alterado de consciência na pele. Fecha os poros e espele. O líquido pavor já não tremula nem tateia, anda, corre, serpenteia. Sem sequer sombra de abismo. Numa qualquer terça-feira. Numa qualquer terça-feira. Numa qualquer terça-feira. Numa qualquer terça-feira.